Olá, boa tarde, eu sou Roberto Camargo e já estou de volta com o governo agora. Tomou posse hoje o novo Procurador-Geral da República, Augusto Aras, substitui Raquel Dodd e ficará no cargo até 2021. A cerimônia no Palácio do Planalto contou com ministros, o presidente do Supremo Tribunal Federal e parlamentares. Augusto Aras vai chefiar o Ministério Público da União pelos próximos dois anos e entre as atribuições da Procuradoria-Geral da República está de encaminhar pedidos de investigação contra agentes públicos com foro privilegiado, como deputados, senadores, ministros de Estado e até o presidente da República. Aras prometeu diálogo e destacou que o compromisso é com a Constituição. Nos próximos dois anos estarei envolvido de carne, osso e espírito, mente, com coração na pátria, com o Brasil me envolvendo inteiramente, porque é preciso que cada cidadão cumpra com seu dever para com o Brasil. Baiano de Salvador, o novo Procurador-Geral da República, tem 60 anos e integra o Ministério Público Federal desde 1987. Augusto Aras foi o primeiro a ser escolhido fora da lista tríplice da Associação Nacional de Procuradores desde 2003. A indicação dele veio direto do presidente Jair Bolsonaro. Muita coisa de interesse do nosso querido Brasil passa pelo Ministério Público. É um MP que tem que continuar altivo, independente e, obviamente, extremamente responsável. É isso que todos nós do Brasil queremos. Hoje é o Dia Nacional do Surdo. Pelas redes sociais, o presidente Jair Bolsonaro afirmou que o governo tem buscado valorizar cada vez mais os deficientes auditivos, incluindo tradução em libras em eventos e conhecendo melhor as demandas. Agora à tarde, o presidente participa de uma solenidade especial para marcar o Dia Nacional dos Surdos e lança ainda a plataforma Libras Gov no Palácio do Planalto. Proprietários rurais de todo o país têm até o dia 30 de setembro para enviar a Declaração do Imposto sobre a Propriedade Territorial Rural de 2019 para a Receita Federal. São esperadas 5,7 milhões de declarações este ano, cerca de 38 mil a mais do que em 2018. A declaração deve ser feita pela página da Receita Federal na internet. A gente fica por aqui. Até a próxima edição.